Olá, pessoal! Hoje o cenário tá bem diferente porque eu estou no Rio Centro, na Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro, que em 2023 completa nada mais, nada menos do que 40 anos. Esse ano, a Bienal está reunindo mais de 300 autores, entre eles Itamar Vieira Jr., Walter Ugumain, Maurício de Souza e Julia Quinn, autora popstar que escreveu os livros que inspiraram a série Bridgerton. Gente, são mais de 300 editoras espalhadas por três pavilhões. E essa Bienal tem potencial de ser a maior da história. E é por isso que eu tô aqui, né? Vem comigo! Vocês estão vendo o tanto de gente que vem na Bienal, né? Eu perguntei pro Beto, o nosso editor, qual a importância do evento pro mercado editorial como um todo. A Bienal, ela é, com certeza, o grande encontro das editoras e dos leitores aqui no Brasil, né? Eu acho que não existe um outro momento em que leitores e editoras sejam todos juntos num grande lugar ao mesmo tempo. Ela é fundamental pra ter esse espaço de convivência. Os leitores muitas vezes conhecem os autores, os ilustradores, os editores, né? Os editores podem conviver entre si também. Existem muitas palestras, acho que tem muitos eventos dentro das próprias editoras, não só do próprio evento. Essa é uma edição histórica. São 40 Bienais que já aconteceram desde a década de 80. É uma edição que tá prezando por inclusão, né? Você vê a programação repleta de pessoas negras, tem pessoas trans, pessoas LGBTQI a mais. Então, assim, eu acho que essa é uma marca dessa edição, sabe? Não que em outras edições não tivessem acontecido, mas essa edição eu vejo como uma edição que tá focada nisso e tá chamando muita atenção por isso. O tema desse ano é o seguinte. O que a inteligência artificial não tem, ou ainda não tem, e que nós humanos temos, ou ainda não perdemos? O coração. Eu conversei com o Matheus Baldi, da equipe de curadoria, pra entender melhor o conceito desse ano. A gente se encontrou no pavilhão verde, que é justamente onde fica o estande da antofágica. Matheus Baldi, tudo bom, Matheus? Tudo bem, Lívia. Uma das curadoras da Bienal, que vai contar um pouco pra gente como foi o processo de curadoria, de programação. Conta um pouco pra gente. Ai, Lívia, foi... Tá sendo, né? Porque, enfim, agora que a Bienal tá acontecendo, é... É incrível, assim. Hoje é o primeiro dia, então, a gente vê a quantidade de criança, de visitação escolar. É muito incrível ver isso tomando forma. Aquilo que a gente ficou pensando durante tantos meses, e agora, na minha dúvida, né? Eu, Stephanie Borges e Clara Alves, o princípio curador. Pensou uma programação que trouxesse, claro, os autores que estão sempre na Bienal, os autores conhecidos, mas também novos nomes, nomes que talvez não tenham estado antes e que a gente aposta e que a gente gosta e, enfim, que a gente acha que o público vai se identificar e vai conhecer. Porque acho que a Bienal tem esse caráter que é muito legal. Que você vai pra ver, enfim, o Itamar Vieira Júnior, vai ver a Julia Quinn e, de repente, você descobre dez outros novos nomes, assim, que você, às vezes, não conhecia tão bem ou nem sabia que existia. De repente, você volta pra casa super fã, compra os livros. Então, assim, estamos trazendo uma programação que reflete não só os 40 anos da Bienal, né? Que a Bienal tá comemorando 40 anos, mas os próximos anos da Bienal, né? O futuro que a gente quer, né? Seja em termos de Brasil, de literatura, muitos mais 40 anos aí pra isso. Tomare! Obrigada, Matheus! Imagina! Venham pra Bienal! Bom, essa é a primeira participação da Antofagica aqui na Bienal do Livro Rio. É claro que a gente queria começar com o pé direito. O estande é pequeno, tem apenas 25 metros quadrados, mas a gente pensou em cada detalhe com muito carinho, trazendo não só os livros da Antofagica, que todo mundo já conhece, mas também a Nano, que é a coleção de livros de bolsa da Antofagica. A nossa expectativa é que a Nano aproxime os clássicos dos jovens cada vez mais. Como é a nossa primeira vez na Bienal, a gente ainda tá aprendendo como fazer tudo, como é que organizar o estande e como lidar com tudo. E a gente tá muito feliz de ver toda a recepção do público, porque a gente é uma história muito digital, então a gente acaba não vendo as pessoas tocando nos livros e vendo as ilustrações e tendo a capa dura com a textura, então é muito legal para a gente ter essa outra experiência. Esse ano, a Bienal quis privilegiar os jardins e os espaços externos do Rio Centro. Isso faz total sentido, porque depois da pandemia, as pessoas valorizam muito mais esses espaços ao ar livre. E é bem gostoso dar uma caminhada aqui nos espaços verdes, depois de sair dos pavilhões que estão sempre cheios de gente. É claro que eu não ia sair da Bienal sem conseguir pra vocês alguns spoilers sobre o que vem aí em Antofagica. A Vick e a Bel, do editorial, falaram sobre as próximas publicações. Eu sei que o pessoal ama um spoiler e também sei que o pessoal ama um russo, então o que vem por aí é um dos maiores clássicos da literatura russa, com ilustrações lindas e sombrias do William Galdino. Assim que a gente conheceu o trabalho do William Galdino, a gente sabia que tinha que ser algum livro russo. E esse foi perfeito, né, porque realmente é um grande clássico. Ele fez mais de 90 ilustrações, ficou muito imerso no processo. Elas são ilustrações em Nanquim, que tem a linha fina, mas que em algumas são muito densas e muito pesadas, então tem esse balanço, ficou bem interessante. A gente tem textos da Ana Sui e da Marta Batalha, e é um clássico, assim, pra dar uma dica, que fala sobre conflitos intergeracionais. Com aquela ideia de que cada geração se acha mais inteligente que a anterior, e mais sábia do que a que vem depois, sabe? Mas é um livro que não dá respostas, é super complexo, é maravilhoso, vocês vão gostar. Gente, os próximos nanos vão sair em duplinha, a morte de Ivan Illich e o Grande Gatsby. No Grande Gatsby, a gente vai ter uma capa feita pela Giovanna Cianelli, dessa vez com uma pegada pop, moderna, e a gente vai se diferenciar um pouco da nossa edição em capa dura, que a gente utilizou a ilustração original. Não tem coisa mais legal do que ver tanta gente reunida em torno do livro. Essa foi a minha primeira Bienal Internacional do Livro do Rio de Janeiro. Fiquei muito feliz de poder visitar e entender de perto como funciona um evento dessa magnitude. E também tô super feliz, porque acho que a Antofágica estreou em grande estilo. Agora me conta aqui embaixo nos comentários se você gostou de fazer esse passeio comigo aqui na Bienal. E a gente se vê na próxima semana, como sempre, com mais um vídeo. Tchau! Então a gente pensou com muito carinho no espaço. É um espaço em que a gente pensou em trazer não só os livros da Antofágica, que todo mundo já conhece. O que foi? Tchau!